Boa para nós, rapaziada, passou daqui no começo do vídeo, mano, para falar sobre um esqueminha da hora aí De você aí, ó, que tem vontade de ter um cartão de crédito aí, sem anuidade, mano E falar para vocês, lá, mano, esse banco aqui que eu vou falar agora Tá provando como, geral, mano, geral, geral, aproveita que... Mano, tá como, daquele jeitão, sujeito a análise de crédito, mas os caras têm a melhor análise do mercado, entendeu? Então, mano, vou falar para vocês, mano, vou deixar o link aqui, ó, na descrição, mano Eu arrumei uns links, eu arrumei uns links, alguns só, não é muitos Para vocês aí que quer ter um cartão de crédito, tá ligado? Que tem vontade, não vai pagar anuidade, rapaziada A fita é o seguinte, vou deixar o link, você vai clicar no link lá Você vai entrar lá no link, você vai baixar o aplicativo do Banco Pan Esse banco é o Banco Pan, Pan, conhecido, entendeu? Então, não tem negocinho, é, golpe, isso aqui, nada, bicho O bagulho é arrumei para vocês esse link aí, para estar fortalecendo vocês Quem quer comprar uma motinha, tá ligado? Vai que é para o carro tão 3 conto lá, você vai dar uma motinha, filho Vai para as entregas, tá ligado Tem que pensar, filho, entendeu? Deixa eu falar para vocês Vou explicar aqui agora como que vocês têm que fazer Vocês vão entrar no link, vai baixar o aplicativo lá do Banco Pan da hora você vai criar conta de você vai pedir para tirar a foto do rg pai quem mano você fazendo isso vai ficar em análise lá provar certeza absoluta mas podem ter nem demora um pouco mais aprovar só esperar aprovando rapaziada vai entrar lá ela vai lá vai ter a tela você pedir o cartão de crédito tá ligado é porque eu tô sem celular agora vou mostrar pra vocês aqui aí você vai entrar lá vai ter o opção de cartão de crédito vai conseguir aprovar de limite para você entendeu você é muito pouco mas o que a prova já tá bom rapaziada que está movimentando seu nome movimentando sua revista estourada instaurado que nem sequer 3 milhão na conta é isso mesmo se você for cabeça e faz cartão dá pra você comprar um motivo e trampar vai ficar pagando por um mês com a moto trampando nas entregas esquece só pensar é isso mesmo tamo junto forte abraço aí mano faz esse cartão risa vai te ajudar bastante viu é isso tchau obrigado acompanha o vídeo que ela aquele jeito maravilha tchau boa rapaziada é isso não caiu neutro sozinha é como é que vocês estão estão da hora legal ó ó de lado ó de lado ó de lado aí deixa eu falar pra vocês é vamos ter logo o menor aqui mano vai escolher o nome da moto ele falou o nome pra mim vocês vai ver mano é nome da hora pico da garibora tá ligado e as dez seguintes mano o menor vai ter que acertar as perguntas lá vai fazer pra ele você acompanha nós de um dia mesmo mas aqui na minha garupa tá já é uma uma fita meio grau vou levar ele pra cortar o cabelo também depois eu vou fazer as perguntas lá pra ele mandar uns graus com ele aqui ver se ele desenrola mesmo na garupa o melhor lugar pra mandar uns graus é aqui você tá ligado é neutro não caral então agora a terceira a combi mandar outro subindo mas já vou lá levar ele pra cortar o cabelo mas já vou lá levar ele pra cortar o cabelo mas vai desenrolar essa ideia dessas perguntas aí ó outra minha outra minha outra minha alta haha iuuu uuuu será se sobe? ó terceira dominada fiote toma vai vai o menor tá com na garupa fofo hahaha ó os policia olhando os cara veio? hã? não meu Deus meu Deus Deus me livre é tri só essas monão aqui ó só essas monão aqui ó hahaha haha ch haha Salve Deixar aqui né Ou nos deixa ali abandonado O menor lá Travar né Não sei de quem é Aí rapaziada Aquele cortão maladeza Mané Bicho é a mesma fita Encostou já falou o que aqui E o café Quer que eu tomar Tá querendo pagar o café já Rapaziada De lei Mané E corta que aqui é a mesma fita Vamos ver esse corte Como é que vai ficar aqui Tá apagando Aí Aê Costa Favelona aqui ó Ribeirópolis Número 90 Fala que vai por mim corte Corte é grátis É zoeira rapaziada Não encosta não Não encosta não Assim falando meu nome Porque vai ganhar um corte grátis Porque não vai ganhar um corte grátis não Vai ganhar um desconto Ganhar um desconto de 50 real Por 25 Não salve Felipe Vamos ver se o menor vai escolher o nome da moto mesmo Qualquer das ideias Vamos ver se ele acompanha a gente um dia Só é conversa Detalhe Ele não enrola mano Não enrola Baguio dele chegou Cortou tomou um café Já era Entendeu Só que não vai judiar no corte dele não Faz aquele maladezo Olha lá Faz a propaganda do Oni Futebol aí O Oni Futebol? Não 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 O cara cancelou o contratinho Dregadê Puxando desenrolado Corta rápido Sem muito menino Sem muita conversa É isso Ficou em choque Quando os caras ficam olhando meio pá Achei que os caras ia voltar hein Não Você viu que os caras ficam olhando meio pá O cara vai puxar lá Vai dar que a moto é preta Não vai Os caras já vão ficar como? Caralho Você não tem essa atenção não Hã? Não tá Com o documento do bagulho não? Não É isso rapaziada Assim que terminar aqui eu já volto Te abraço Menor já cortou o cabelo Agora Levar essa bicicletinha aqui Pra tomar uma ducha Tá devagarzinho pra não esquentar muito Não pode trombar Levar a moto nos meninos Os moleque desenrola também Na lavagem Ah não Bora meu filho Ah filha da mãe Terceira vez já mano Neutrão cai Eu dei essas paradas Nossa filha Esse papo a lavar tá grande hein Acho que não vou lavar melhor Ei pai Ei pai Tava muito grande a fila aí Esse Dois aqui É que eu vou te pular Tinha quieto Depois eu venho aí É nice Ó eu E aí rapaziada Tava pensando em fazer um vídeo Pique com Alguma pessoa na minha garupa Tá ligado Pra ver a visão Eu vou gravar um pedacinho aqui O menor Vamos ver só como vai ficar Entendeu Aí vocês falam Vocês aprovam Vocês não aprovam Comenta aí Aí depois disso Eu vou gostar A minha lá Fazer umas perguntas Pro menor Vê se ele me acompanha De uns dias Se ele acertar As perguntas Ele vai escolher o nome da moto Mas ele vai Bichão sabe de tudo Meu Bora é de uns dias Rapaziada Desde a época da Broiz Só quem da época da Broiz Aí Vai deixar um salve Vamos ver se tá suave aqui Essa quebradinha É aparentemente Sim Isso Foda Aí Daí Esse capacete Não Peraí Capacete Pra ver como é que fica A visão do grau Daí Tá ligado Dá um salve Deixa eu ver Peraí Parcetinho Vem Vem Foda É Foda É Acho que Vou segurar Sei lá Mas é Ainda Dá pra ficar Cinco Lá Tá Sai Foda 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 Toma! Toma!